Prevenção à lavagem de capitais vai ser o tema da Quarta Nobre. Veja o recado do palestrante. Olá, eu sou Alexandre Viega, sou advogado em São Paulo e eu estou aqui para convidar você, corretor, corretora do Estado de São Paulo e de todo o Brasil, que poderá acompanhar via streaming o nosso encontro na Quarta Nobre, em que falaremos sobre os instrumentos de combate à lavagem de dinheiro no mercado imobiliário. Eu aguardo você nesse encontro em breve. Um forte abraço e até lá. A Quarta Nobre tem início sempre às 18 horas e 30 minutos. Assista e participe ao vivo através das nossas redes sociais.